Lamba, saia Lamba, 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 saia Ai, capa, geste Quem é baiano dá um gritão Me ajuda Peço licença, meu nome é Dudu Vum, um aluno, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Vum, um aluno, vou me apresentar pra tu De lá de novo, passeio em Barcelona Usando o gol de seu titã, logo toma Usando o gol de seu titã, logo toma Dai, mai, crazy, toma Dai, mai, crazy, toma, toma Quem é baiano faz barulho Lamba, saia Aqui é a barra de chão Peço licença, meu nome é Dudu Vum, um aluno, vou me apresentar pra tu Meu nome é Dudu Vum, um aluno, vou me apresentar De lá de novo, passeio em Barcelona Se eu te der, logo toma Se eu te der, logo toma De lá de novo, passeio em Barcelona Toma, crazy, toma Ai, mai, 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 crazy, toma Vocês pensaram que eu tava quietinho Tava não E permeno Vai, é permeno Por um é só de vinho O que mais? Por que isso? Não, por que isso não Vai Ai, cafajeste Tem mais uma, tem pedrinho Isso aí, acedê Ah E te prepara o som E o show vai começar Eu quero ver a galera Toda geral dançar Solta a batida do beat É o hit do feral Eu tô lançando a modinha A toca no paredão Eu tô lançando a modinha Brasil, Brasil, Brasil Não, por que isso? Fazer Porra De te preparar o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida no beat, é o hit do verão Eu tô lançando a modinha, a toca no paredão Imagina aí, lava-saia e chama a同 Dá-du-du-du-da-da-da-da-da no chão Dá-du-du-du-da-da-da-da-da no chão Moleque, se você desce Olha isso aí, Baguinho Dá-du-do-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Um, 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 um... Quem? DJ... Oi, Nononi! Quem tá feliz pro carnaval dá um gritão, aê! A Bahia craque em fazer novos talentos Essa música é do cara chamado Lambaçaia Um cafajeste E eu gostei muito e coloquei no repertório É só assim, ó Essa menina não é normal, ela A vai que eu chamou Se a metadeira entrar, agora fudeu tudo Chão de avião Não levanta não, vai te derrubar Ligaram o som do vídeo, porra Tem alguém dançando aí? Por favor, mais uma vez Eu te falei que era louca, descarada Roupa sua brisa com boleto, essa que cara Essa menina tem o mistério Quando ela empina o bagulho fica cedo Fica aqui, sente ali, não para de dançar Bota o corpo pra relaxar Junta as amigas, enche a cara Opa, assim como é, como é? Vai! Olha o barulho que ela faz Vai! Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Olha o barulho que ela faz Olha o barulho que ela faz Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Olha o barulho que ela faz Quando começa a quicar Na metadeira do avião Quem tá afim de tomar um banho de piscina, hein, menino? E para mim o nome é 3, 3, 3, 3 Sim, amor Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Falei, amor, eu tenho uma longa, vai E aí? Que delícia demais Piscina e amor Ótimo pra gente namorar Piscina e amor Pra gente se beijar Piscina e amor Ótimo pra gente namorar É, é, é Se me amou Se me amou Ótimo pra gente se beijar Ai, que momento Eu nunca pude esquecer Faz parte dessa história Entre eu e você Piscina e amor E aí? E aí, bebê E aí, bebê Que delícia demais Isso aqui tá bom demais E aí, bebê Ótimo pra gente se beijar Ótimo pra gente se beijar Piscina e amor Piscina e amor Ótimo pra gente namorar É, é É, é, é É, é É, é Avião Avião Ótimo pra gente se beijar Uns dois meses Três meses atrás O nome dessa música é Sábado à noite Eu cantei essa música No festival de verão Cantei Qual foi o outro evento, meu Deus? Cantei em várias cantos aqui na Bahia E vocês tão Dando show Ela começa assim, ó Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos A saída é levantar a voz São Salvador, viu? Do seu ser, você Eu garanto Que o pior É achar Salvador, Bahia, Brasil Piatão 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 De mim vai lembrar E vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu tô achando Que o nosso carnaval promete Deus abençoe a Bahia Pai! Piatão Sucesso também Chega bem, ó Senhor! Sem revertório de desculpas Eu conheço bem Onde ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto Salvador, Bahia, Brasil, vem com o chão de avião Viu, Douglas, pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí cê vai me procurar Eu não vou mais Vamos beber que eu mata com brinquedo O seu respetório de viz com as eu conheço bem Quando ele acaba E o argumento é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu... Salvador, Bahia, o V.S. deu pau E o pedalado foi no banheiro Morreu tudo, vai! Salvador, Bahia, o V.S. pode achar Mil bocas práticas Gatos, 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 gatos E quando chegaram, tô rindo a tarde E me vai lembrar e vai ser de saudade Aí cê vai me procurar De novo, pai Eu não vou mais Eu não vou mais Sábado a noite Sábado a noite, você pode achar E tira o sul Oh, terra boa Saudade Vou chegar o domingo a tarde De mim vai lembrar e vai ser de saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Eu não vou mais Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Yeah, pra virar o jogo Pra fugir desse chove na molha Você pede aquela despedida E me traz de volta Toda vez, você vem e me ganha no brilho Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra te dizer não Quando cê fala que me ama Seu ponto forte é saber Que o meu ponto fraco é você Você tem maturidade Você tem maturidade Você tem maturidade Quem tá cantando o som Mas o sucesso é dele De quem? Avinê 20 Fale alto Avinê 20 Você vem me ganhando grito Toda vez, é Seu beijo me ganha Tenho as boias de fazer Meu coração tremendo Eu não tenho maturidade Pra revestir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não, eu não, eu não, eu não Existir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Meu ponto fraco é você Eu não tenho maturidade Existir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Pra revestir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Seu ponto forte é saber Amor de não, eu não tenho maturidade Respeita ela Minha namorada reserva Ai, 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 ai A gente me ensinou por si ela Minha namorada reserva Ai, 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 ai A gente me ensinou por si ela Uma com a Roda Uma com a Roda Uma com a Roda Uma com a Roda Amigo Charles, homem do Jair, tá com nós Tamo junto Quem não tá em Salvador hoje, tá se mordendo de raiva Enquanto vamos aposta, a gente ganha A gente na cama, não tem espaço pra te empurra, piatão Olha que o mundo tá querendo em paz pra nós dois Nossa boca cada vez mais forte Tamo cala na boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo que nós dois Salvador Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um anzinho da semana Não passava Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou nada Enquanto vamos aposta, a gente ganha Enquanto o povo fala, a gente ama Tá na cama, não tem espaço pra te empurra, piatão Olha que o mundo tá querendo em paz pra nós dois Nossa boca cada vez mais forte Tamo cala na boca de quem duvidou Calma, relaxe Relaxe Quem disse que a gente não ia dar certo que nós dois Salvador Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Vai, amiga Quem disse que a gente não ia dar certo que nós dois Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Calma, eu tô aqui Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tiago Sobral na guitarra, vai Meu amigo Chicha da simbolagação Tá só a equipe hoje Jerem também tá aí Vai Olha a sanfoninha do comandante Fala assim Cadê o brudinho das meninas que vão dar trabalho nesse carnaval Olha a pancata agora Swing Swing Foi no verão Todo mundo doidão Na praia interior Só tô com chanharial Chama, chama Chama na pressão Chama, chama Chama na pressão Chama, chama, chama Fala no céu, vai Chama, chama Quem não bebe dança Como eu no barujerinho Tá na cara Chama, chama Chama, chama Chama na cara Chama, chama Fala no céu Chama Pode me dar lá em do lado Aí chega Chama na pressão Chama na pressão Chama, chama, chama na cara 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 Chama, chama, chama na cara Chama, 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 chama. É, 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 é É, 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 é É, 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 é Oh-oh-oh, oh-oh-oh, o-oh-oh Oh-oh-oh, o-oh-oh Jantia Pião Quem, quem, quem? Jantia Pião! Vai! Ha! Quem gostou o parede dá pra nós, vai! Quem está pronto para o carnaval faz barulho aí Cheiro de perfume bom Salvador eu tô de boa Olha o magão da bandeirinha Olha o paciente Vida Mendes Vida Mendes Vida Mendes Vida Mendes Vida Mendes Vida Mendes De baixo do CD Eita na gaiola Suíca e caminhão Eita na gaiola Opa, eita na gaiola Deixo você louca de vontade Pra brigar comigo Olho com cara de sapato Hoje eu tenho uma surpresa Quer me perguntar pra você Vamos dar pro carro Que você vai ver dentro do carro Oh, se vai Vem com o Xande Hoje vai ter Vai, 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 vai Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer Fala o nome dele, chan de avião Mas sempre de rodar Nasceu Nasceu Entrou no carro Igual o Xande Hoje vai ter ousa de ser do Bonfinho Vai, vai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Deus é mais Pedrinho Senta, 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 senta Senta, senta, senta Quem gostou faz barulho aí Salta a mão que amanhã é domingo, pô! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai em casa, né, vai Quem é baiano, levante a mão e faz barulho O som parou, o som parou O tempo aqui não passa sem você E custa o que custar, espero E quando te encontrar, só quer Vai, filma isso aí, agora aqui, 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 ó Eu vou querer sempre ter você, amor E do meu lado, seja onde for E tudo que você sente a me ter Eu também sinto amor como você E o resto... Salvador! Você! Você! Nossa, virou carnaval Olha o swing aí! Se quer me ter tudo, vai me ver Porque eu também tô como você O nosso amor é difícil O nosso amor é sem raiz O bom mesmo é amar Salvador! Muito prazer! Eu sou o... Chantiavinha! E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Seja onde for Tudo que você sente a me ter Eu também sinto amor como você Mas dá nada Parou tudo, parou tudo, parou tudo O nosso amor é sem raiz O bom mesmo é amar O nosso chamega é bom e vai nada Vai, vai, vai Se quer me ter, tu vai me ver Porque eu também tô como você Aonde? Mia Mia Mila Chantiavinha! 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 Verena! Quem é Verena? Verena! Começamos bem? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Chantiavinha! Desce do cavalo, meu paredão já tá tocando As mina tão descendo, olha o vaguinho tá só Desce do cavalo, meu paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E com a botinha de couro, com a tânia a cada mão Chapéu tá na cabeça, olha o pedrinho do avião Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão O longa sorte, vim pilhinha, cruzadins Se achando avião e o DJ também A queijada tá rolando, o paredão já tá tocando As mina tão descendo, olha o vaguinho tá só Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Quem tá com saúde, levante a mão Quem tá com saúde Se você tá com saúde, amiga, agradece Agradece a Deus Sucesso novo do Chani Avião Quem é baiano, quem é pernambucano Levante a mão e faz barulho E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, eu tô rico Quem tá com saúde, vai barulho E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me magro Se eu tô com saúde, eu tô rico Barra de domingo a domingo Olha pra minha cara E pra mim todo dia é férias E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, vai barulho Se eu tô com saúde, eu tô rico Barra de domingo a domingo Olha pra mim todo dia é férias E 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 pra mim todo dia é férias Tá com quem? Tá com quem? Chantia Bia! Beleza! Vai! Chama! Chama! Ok, moral, beleza! O carnaval na Bahia começa aqui! Quem gostou faz barato com mais, né? E no piano tem ele, gordinho danado! Como assim eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar, o avião chegou E a gente brinhou Perde do medo Tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aguento Verdade do eu te amo É um assim o meio atrás da outra Que divide Sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Mas é de fato! Parceiro! É um assim o meio atrás da outra 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 Tinha lugar e nem hora Que dividir Tinha lugar e nem hora Que dividir Por um instante Mas a verdade é que É um docinho dele Mas a outra Me dividi Acabou que é uma crise Mas a verdade é que Amante não quer ser amante Olha o DJ Alguém me falou Não quero acreditar Que você tá me perguntando Só eu sei quando é difícil Tô arrastando meu chip no chão Ouvi no avião pra voar Ai, 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 ai Você virou meu vício Não controlo meu coração Você não vale nada Mas quero te amar Mas quero te amar Sabador E a raiva acaba É só você me chamar 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 É só me chamar Esquece de tudo E a raiva acaba É só você me chamar 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 Aí o DJ fala Por que que essa porra não é minha Tá vendo, DJ? A Bahia é diferente Vocês querem ouvir o que agora? Agora que eu mando é vocês agora Vai! Ela flexiona a tchaca a flexiona, a tchaca Ela vem por cima. Assanhada. Ela corta a bobeta. vem por cima, assanhada. Ela flexiona a tchaca A flexiona a tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Você é Bahia, minha pô É gueto, pai Corra, Julião Cheque, avião, tá aí Hoje vai revivir com ela Hoje vai revivir com ela Olha o suíbe, tá aqui Hoje vai revivir com ela Ela flexiona Vai, 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 vai Flexiona, tchaca Meu Deus, meu Deus Flexiona, tchaca Bora, menino Ô, moleque, gostou Ela vem por cima, assanha Ela gostando, ela gostando Ela gostando, ela gostando Vai, ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Vai, flexiona Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Flexiona Avião, avião, avião Só quem é avionzeiro Levante a mão e dá um gritom bem alto A música de forró mais cantada do país Você é salvador Você E Céssio Freitas Olha, você foi despejada do meu coração Parceiro É de baixo Quem é baiano Quem é brasileiro Quem tá com o comandante Bem alto, vai Ô, mulher ruim Você foi Você foi A minha Avião Quem tá com o comandante Pra barulhar Quem é, quem é, quem é, quem é Magro Ali, olha Bicha de avião Mateus Mateus Alô, Mateus Olha, você morava no meu coração Eu tenho toda a chave, sabe, suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi Despejada do meu coração Vai E Vá morar no beco da Você quer Bahia Bahia, Bahia, Bahia Aí, ó Você foi Na minha 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 Pignina Olha que você foi Você foi Mamá da vida É a pior Pignina Pignina Ué Uou 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 Tcha, tchinkä Tcha Chão de apion Uou 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 Olha, você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Olha que você foi na minha vida A pior e que linda Olha que você foi, você foi na minha vida A pior e que linda Olha que você foi, 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 você foi Tuma duca fofo, sempre comigo Sempre, 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 sempre Vamos levar aqui a lida, você desce Eirele, empreendimentos Já doei Mas hoje não vai mais Tanto fiz Que agora tanto faz E cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais Para o arão Dá Assim Você Salvador Bahia, Brasil Zé Nélio e Cristiano Junto com a banda Ela foi A número da minha vida Eu sinto em te dizer É, mas eu já superei Simbora Salvador Meu parceiro Sabiá Amigo do Martônio Já doei Já doei Já doei Mas hoje não foi mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Abandonou, abonhou, abençou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Mas não tem mais eu e você Você me deu aulas de como aprender a te esquecer Foi mais feliz, foi mais feliz A minha notificação preferida Foi mais dançada Pra domar ou na minha vida Eu se entendi de ser Eu se entendi de ser Eu já superei você Na minha vida Já foi mais dançada Na minha vida Eu se entendi de ser Eu zichente de ser Eu se entendi 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 de ser Alô, por que você não, já tava morto, Salvador quem tá aqui é o Xan e o Avião Alô, corre pra te ver Vai, e aí Salvador? Quero de mim, quero de mim Gosto mais de você do que de mim Oi! Hoje Com gratidão, minha princesa Tudo minha cabeça, só me fez crescer Escuta bem o que vou te dizer Óh, 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 óh Eu acho dude que eu parceiro Eu acho que dor Eu acho que são Dilucido Oh, 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 oh Bebê, eu gosto mais de você Do que de mim Oh, 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 bebê Eu acho mais de você Do que de mim Ah, ah, ah Ah, 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 Faz o tudo ó, vai, vai Vou gravar e bateu Rabeta no chão Poxa aí Pedirinho Vou gravar e bateu Rabeta no chão Chão, 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 chão Ó a vida no chão Chão, 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 chão Baixei, baixei, baixei Quem tá solteiro pro carnaval Chão, 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 chão Tá vendo ali, parceiro, duas gatas Tô imaginando, vai rolar uma Seu carizar, todo mundo pega Bora combinar, cê vai na... Sueta aí, eu pego O quê? Eu pego Vai Eu pego Bora, parceiro Eu pego ela Quem é paiano de avião Zé, não faz dano na avião Chão, chão, chão Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Tô imaginando, vai rolar uma festinha Seu carizar, todo mundo pega Bora combinar, cê vai naquela ali Vai Tá vendo ali, parceiro, duas gatinhas Tô imaginando Seu carizar, todo mundo pega Bora combinar, cê vai naquela ali Eu pego Eu pego ela Eu pego ela Rito Tá seco aí Tudo combinado Aparece Eu pego ela Pego ela Rito Pego ela Pego ela Pego ela Pego ela Pego ela Tá tudo combinado Chama Entre baixo e inocentência Tchau, tchau Salvador Se é Salvador Começamos bem Tem avião, Zeraí Grande avião Essa aqui é pra se esquentar não, né? Ela Mas coloca ela, velho Parceiro Se tu O P.A. parou, o P.A. parou Mas eu tô em Salvador Olha o DJ Foi ao vivo na Piatã Vai, vai, vai Eu ligo pra mim Amanheceu O quê? Olha que foi um prazer Olha que se dá saudade Vinha, 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 vinha Gente, a vinha Ok Olha que ela pensou Carinha de santa Arrecatada e do lado Mas se deu mal Domingo não rolou Na escola que ela vem Por favor Por favor Só quem é baile Levanta as duas mãos As duas Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Parou tudo Parou tudo Olha a pegada do chão de avião Vai, vai Amanheceu Olha que já tem o chão de te ver Agora Foi um prazer Se dá saudade Eu ligo Amanheceu Pode ir embora Já tem o chão de avião Pra se ver Agora Parou tudo Cadê a irão Tchau A irão Se dá saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o dia De se ver Agora Para que foi um prazer Se dá saudade Estamos ao vivo Na piada Vagre Então Na guitarra Tiago Sobral Vai Quem já tomou uva e no chão de avião Aí Avião Aqui estou Fazendo o que? Tomando todas A gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da... Se Deus quiser Na próxima encarnação Vou nascer baiano Bahia 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 Vagia 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 Pode ser dedos Aze Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Lutar que te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Eu preciso combinar uma coisa com vocês Posso combinar? Hoje eu não vim trabalhar Eu vim me divertir Então se prepare que o show vai ser foda Vocês vão curtir o verdadeiro show do aviões Quem vai acordar de ressaca amanhã Levante a mão Então levante o copo e brinde comigo Que se você acordar de ressaca Porque a noite valeu a pena Bebam agora Vai pedala Eu vou pedir O que? O que? O que? O que? Pode ser dedos Aze Pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Verena Eu vou te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Você é Salvador Jovem da Bahia Devasa Eu tô ao vivo na Piatã Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Fabinho Nananá À gente do maintenho Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai de aqui, o teu beijo Salvador, faz de conta que o som quebrou Que parou tudo, meu baterista foi no banheiro, a banda parou Vai pra quem, vai? Aumentar o som, pode ser deus, é deus, é deus, é deus Do jeito que eu quero, eu tô mandando agora Por mais deus, é deus, é deus Isso é a Bahia, minha porra! Eu vou pedir pro cara só Aumentar o som, pode ser deus, é deus Do jeito que eu quero, eu tô mandando agora O taxis car, reconciliar Pra gente apasentar, naquele mesmo bar Fecha de avião Só quem gostou faz barulho aí? Quem está comendo água aí, levante a mão Quem vai acordar de ressaca amanhã, levante a mão Isso aqui é o esquema do carnaval, amigo Onde é que vocês estão? Vamos começar os trabalhos, manda localização O dia tá pra cachaça e tô com dinheiro Eu não sei vocês, mãozinha assim, ó Chama, chama, faz o quê? Bom, calma Bora, toma, toma, toma rev Bora toma uma Vamos tomar uma Vamos tomar uma Bora, toma, pega que é o mata foda A galera onde é que vocês tão? Vamos começar os trabalhos Quando a localização O dia tá pra cachaça Tô com dinheiro Eu não sei vocês Mas onde eu perdi Sérgio Freitas Vamos começar os trabalhos Quando a localização O dia tá pra cachaça Tô com dinheiro Eu não sei vocês Levante a mãozinha e chama Chama Bora tomar 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 Júlia não Tô com dinheiro Tô com dinheiro É Que Não para Se inscreva no canal. 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 E aí